Bom dia pessoal, bom dia pessoal do YouTube, galera do Facebook que acompanha o canal Mecânica Bicar não esquece o Instagram também lá não, tá? Arroba Mecânica Bicar Pessoal, vamos falar uma coisa aqui pra vocês? Carrinho chato, né? S10, Blazer, um bico só Há muito tempo o proprietário do carro vem apanhando com bico e eu acompanhando essa luta por causa do bico, porque você não acha o bico original desse carro e quando se achava magnete amarelo e não era barato, também não acha mais e nós descobrimos uma fabricante legal pra esse bico aqui vamos pegar a numeração pra vocês não se perder, pega a numeração do bico aqui Bira, onde eu encontro esse injetor? Esse injetor você vai encontrar ele na ADM peças elétricas, eles fornecem peças elétricas lá são fornecedor gauss direto, certo? fica ali em Carapicuíba, vou deixar o telefone dele aqui no vídeo pra vocês tá? pra vocês adquirirem esse bico aqui galera, padrão perfeito, funcionamento perfeito do carro tá? e vamos lá, vamos às explicações aqui esse aqui é um bico de Corsa se vocês repararem nele aqui, ó é um biquinho genérico não funciona a bico Euro não funciona e a Max não funciona o carro vai dar excesso tá? biquinho da Gauss colocamos aqui é uma pena não ter mostrado pra vocês deviam mostrar o formato, a construção do bico peça muito bem feita e funcionou direitinho bateu na chave, pegou de primeira, não dá excesso não dá falta quando acelera o carro e pra você que é reparador pra você que é aspirante no mundo da mecânica eu queria lembrar vocês aqui, ó tá? trocamos o injetor fizemos tudo agora nós vamos entrar com a aparelhagem nela pra medir a pressão da linha de combustível que é muito importante pra influenciar no consumo e desempenho desse carro tá? essa pressão ela deve estar entre 1.9 e 2.2 bar de pressão certo? então nós vamos entrar com a aparelhagem aí logo mais eu venho com um vídeo aí mostrando pra vocês vou emendar junto a esse vídeo aqui pra ficar uma coisa só pra vocês entenderem beleza? então até mais bom pessoal voltamos aqui, ó como vocês podem reparar a pressão da linha tá? abaixo aqui tá? de 1.9 bar de pressão quem dirá? 2.2 bar de pressão tá? agora nós vamos fazer o ajuste dessa linha é por isso que eu falo é muito importante quando você mexer no sistema de injeção desse carro conferir a pressão da linha o carro não fica xoxo perder desempenho ou ficar gastão beleza? vamos lá mostrar onde é que é feito o ajuste o ajuste é feito aqui, ó tá? com uma chave além com uma chave além de 2,5 certo? pode ser feito aqui agora o Fábio vai mostrar lá pra vocês conforme eu vou apertar esse parafuso quando chegar lá em 1.9 2 bar ele vai falar ok pra mim vai lá Fábio mostra pro pessoal lá ok Líder pronto tá ok feito isso você ajustou a linha de pressão o carro não perde a aceleração não tem falta de combustível e não tem excesso gostou do vídeo até aqui? deixa o seu joinha pra ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo quer ficar por dentro do que ocorre no mundo da mecânica? se inscreva no canal um abração